O programa da VIP Fórmulas hoje é informativo, mas antes, Mara, gostaria que você esclarecesse uma dúvida que o pessoal me pergunta na rua. Qual a diferença da cactínia e do morosil? A cactínia é a drenagem linfática em cápsulas, pra você perder líquido. O morosil é pra você perder a gordura abdominal, principalmente, perder gordura localizada. São as diferenças básicas, viu gente? O melhor é você passar aqui pra gente poder estar falando mais a respeito. Então, aproveite, gente, toda essa praticidade, as novidades do mercado que a VIP Fórmulas traz pra você. Agora, qual que é a informação? A informação é, qual a situação que a gente tá enfrentando com relação a dengue? Eu tenho observado, eu tenho vindo muitas mães aqui desesperadas, qual repelente usar? Eu vou falar de três e bem básico. O DIT é o que você tem no mercado, é básico, a toxicidade dele não é muito baixa, você não pode ficar reaplicando muito. Citronella é natural, então não é tóxico, você pode usar a partir de beber com dois meses, a desvantagem que você tem que ficar aplicando a cada duas horas. Repelente Merck acabou de chegar, baixa toxicidade, você pode aplicar a partir de seis meses de idade e a durabilidade de oito horas aí pras crianças que estão indo pra escola. Adorei essa dica, Mara. Pronto, já esclarece aí todas as dúvidas das mães e dos adultos também. Qualquer coisa, ligue pra gente ou venha até aqui que a gente já tem todos esses repelentes prontos. Fala pra gente o endereço daqui. Rua Governador, 1470. Telefone? 3447-8990. É VIP Fórmulas? Rua Governador, 1550.